De Veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem com cara não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada na infância Tenho certeza que hoje o ronca a esperança Tá meia meia Alcançar o teu maior objetivo Na garupa, uma mina, outro amigo Tudo de grife é o traje desse menino Com o céu azul O destino foi matal de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela O castelo da Cinderela Acho que ela, o castelo da Cinderela Acho que ela, o castelo da Cinderela Acho que ela, o castelo da Cinderela E aí DJ Jorginho, tá ligado né pai De Veracruz, eu passei, ela ficou descontrolada E perdi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de, quem não quer nada Mas quem tem cara, não vê coração Entre quatro paredes, pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada, na infância Tenho certeza que hoje o ronca é a esperança Da meia, meia Alcança os teus maiores objetivos Na garupa, uma mina, o teu amigo Tudo de grife é o traje desse menino Com o céu azul, o destino Forma tal de Ilha Bela Só de avistar, todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela, o castelo da Cinderela 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 E aí, DJ Jorginho, Dali Darnet E aí, DJ Jorginho, Dali Darnet